Qual que é a diferença entre amperes, volts e watts? Tem ideia? Essa pergunta foi feita em uma das últimas lives que a gente fez aqui na plataforma. Então, bora entender a diferença. Vamos começar então pelo ampere, também conhecido como corrente. Então, a corrente é o fluxo ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas, ou deslocamento de cargas dentro de um condutor. Esse movimento de corrente elétrica é então chamado de ampere, ou corrente. Esse nome ampere se dá em homenagem ao físico francês André-Marie Ampere. E volts? O que é volts? A medida de volts é utilizada para medir a tensão elétrica, ou seja, a quantidade de energia armazenada em cada colombe de carga elétrica. E por fim, o que é watts? Watts é a medida de potência, que expressa a capacidade na qual a energia elétrica é capaz de realizar o trabalho. Pense, por exemplo, quando você faz um exercício. Você gasta calorias, correto? Com nossos equipamentos elétricos em nossas casas, é a mesma coisa. E para medir esse gasto energético que os nossos eletrodomésticos gastam, consomem, utiliza-se essa medida em watts. E para medir esse gasto energético,